Hoje aqui no Estúdio estou recebendo o Kleber do Pastel As pessoas acabam assumindo no nome Aquilo que elas organizam, que elas fazem, que elas trabalham Ele é o Kleber Cardoso, na verdade Mas já teve várias frentes que ele trabalhou Mas atualmente é o Kleber do Pastel Mas não é só do Pastel também, viu gente? Tem pizza, quem acompanha todas as nossas divulgações sabe disso E o Boulevard é ele que faz, ele que arrasa Seja bem-vindo Obrigado, Cida Uma boa noite, pessoal Mais um ano juntos, nós dois, hein? Que bom, né? Parceria boa, que amizade, né? Isso E é bom que a nossa amizade é bacana Porque a gente sempre é verdadeiro um com o outro O Kleber, como que você... De vez em quando você fala uma verdade muito dura pra mim, né? Nua e crua Você também fala Gente, olha só Eu fiz questão de entrevistar o Kleber, por quê? Ele é um dos caras mais visionários que eu conheço Uma pessoa que faz, acontece, nunca desanima E o comerciante nessa crise que a gente tá vivendo Tá sendo mais atingido, né? Essa insegurança Nos dias que eles iam mais ganhar Depois foi cortado, foi pro vermelho Agora foi pro amarelo Já existe até a perspectiva de voltar pro vermelho Não estamos defendendo Nós estamos contra isso Mas a gente tá solitário aos comerciantes Não é isso, Flávio? Kleber É bem isso, né? O grande problema dessa... Igual você mesmo falou, né? É óbvio que a gente tem que se cuidar A gente tá tentando A gente que tá na frente, né? Porque a linha de frente Ela não é composta Só por Profissionais da saúde Ou Pessoas que trabalham aí nos setores essenciais Por exemplo, nós estamos lá Desde o início Graças a Deus Uma equipe que hoje conta com sete entregadores Sete profissionais de entrega Que também tem esse perigo, né? Que também estão na linha de frente Então O que nós não podemos De forma alguma É vilanizar, né? Trazer pessoas que são heróis E pessoas que são vilões Na verdade nós estamos todos No mesmo barco No mesmo barco aí da... É isso que eu acho Da pandemia, né? Eu acho que a gente tem que ser solidário Os comerciantes também, né? Porque na verdade Vocês não estão podendo nem se planejar, né? O que é mais difícil O que foi mais difícil pra gente em 2020 Foi isso Desde março nós sofremos Reflexos direto da pandemia Certo Né, pessoal? Então A programação Uma coisa que o comércio Ele tem que ter Ele tem que fazer eventos Ele tem que comprar mercadorias Ele tem que se programar Nas questões Obrigatórias Nos deveres do comércio Que é pagamentos Enfim Impostos Funcionários Uma série de coisas Isso inexistiu Em 2020, né? O agente, por exemplo Nós sofremos Nos primeiros meses aí Quedas de 60% De faturamento Nossa, ele levou um susto Nós ficamos bem Bem apavorados, né? Porque a programação Você tinha pensado Em uma coisa Que é decorrer do ano E o reflexo Tá aí Você pode andar Nas ruas de Mococa Que é uma cidade Que Sofre os efeitos Mas é diferente De uma cidade maior Né? E quantos pontos comerciais Não estão disponíveis Em Mococa hoje? Na região principal Que é na área central Então, mas por exemplo Esse fim de semana Era vermelho, né? Você abriu? Não, nós trabalhamos Só com... E na verdade... Eu recebi várias fotos ali Da Avenida Marginal Lotado de gente Que poderista lá E tal Como que você vê isso? Você fica... Eu vejo que tem comerciante Que fica revoltado Você fica revoltado ou não? Fala, não Eu faço o meu papel Olha, Cida Nós fizemos O nosso papel Que é Tentar atender Os nossos clientes Da melhor maneira possível Mas Nas duas semanas Que houve o decreto Do governador Nós tivemos um prejuízo Muito grande Nós não abrimos Nenhum das duas Ficamos só com O delivery E o comentário Houveram pessoas Que esse negócio De vilanizar as coisas De apontar dedos É Todo mundo quer só Criticar Exatamente Ah, o Boulevard abriu O Boulevard Levou O Kleber levou 10 mil reais de multa Tudo mentira Tudo lenda Então, algumas pessoas Ainda Alimenta isso Nós não abrimos Nenhum dia Do decreto E não critico Quem abriu Cada pessoa Sabe Onde que aperta Cada pessoa Sabe os deveres Que tem As obrigações Que tem E o que Que a gente fez Vamos trabalhar Só com o delivery O que que aconteceu A nossa equipe Antes da pandemia Era 35 pessoas Nós temos Três comércios Né Hoje Nós estamos com 30% a menos De pessoas Que eram Para estar trabalhando Se houvesse Uma programação Se houvesse Um Uma determinação Se houvesse Mais um cuidado Das pessoas Que administram É por exemplo Olha O governador Agora hoje Fez uma declaração Que até quinta Estou no amarelo Aí você já fica Naquela prensa A prensa Posso me programar Vou fazer compra Não vou Porque a partir de quinta Vai ficar amarelo Ou vermelho Tudo leva Vai ficar vermelho Ou não Tudo Pelas indicações Acho que vamos Retroceder Acho que não vermelho Mas ele volta Para o laranja E essa parte Toda Do qual A gente faz Parte do comércio Noturno Acho que toda Vai fechar Para ter Entendimento presencial Bom Diante dessa situação Você está se planejando Para 2021 Você ainda continua Otimista Aquele Kleber Que eu conheço Cheio de ideias Nós mesmos Nós dois Nós tínhamos um projeto Fazer uma coisa Mais intimista De casa em casa Fazer pista Fazer as coisas Bater um papo Mostrar o que Mococa tem de bom As pessoas Porque o melhor De Mococa Ainda São as pessoas São os cidadãos As pessoas De Mococa Infelizmente Estamos pausados Com isso E nós vamos Infelizmente Viver dessa vez Um dia de cada vez Não vamos Programar nada A gente tinha projetos Para uma expansão Para fazer Inaugurar uma casa nova Infelizmente Até pela Pela questão financeira É impossível O comércio Ele encolheu Pelo menos 50% Ah no mínimo Em sete meses De fechamento O Kleber Eles demonizam Os comerciantes Como se fossem Os vilões Também Às vezes Qual que é o seu Recado pessoal De esses que demonizam Que criticam Qual que é o seu Recado Para quem Alogia Para quem Realmente Quer que as coisas Entram numa comunhão Qual que é o seu Recado Para quem É teu cliente Gente Primeiro Cida Eu quero fazer Um relato Aqui Eu devo ter recebido Quando foi determinado Que ia fechar Mais de 100 mensagens De amigos De clientes Que me desejaram Força Que me desejaram Para eu não desanimar Entendeu A minha equipe Também Hoje lá Só da parte de cozinha Nós temos 15 pessoas Bastante Que trabalha Com a parte da cozinha Que a cozinha Graças a Deus Segurou a gente Né Eu não Não preciso nominar Aqui o pessoal Que trabalha comigo Nós temos gente lá Que já há 8 anos Que trabalha comigo A minha equipe da cozinha É bastante sólida E eu tenho muito A agradecer A equipe Aos meus entregadores E essas pessoas Porque Os apoiadores Não Mais uma vez aqui A gente já falou isso Não tem certo Não tem errado Né Mas as pessoas Que se importaram Com a gente Que desejaram força Que falaram Para a gente Não desanimar Realmente Eu tenho que agradecer Muito Claro Uma palavrinha boa Já ajuda Já ajuda Gente Já é demais Então Muito obrigado Aos amigos Que fizeram isso As pessoas Que criticam Eu Eu gostaria Que se colocasse Também No lugar da gente Empatia Um pouco de empatia Porque a crítica Eu não sei Nem na onde foi Que eu li isso A crítica Ela rende Muito mais Que o elogio Se alguém Critica Você Tem mil curtidas Mil pessoas Porque esse pessoal Da língua mais afiada Né Eles fazem um barulho Muito maior Agora Vale muito mais Para mim Uma pessoa Que me manda Uma mensagem Do privado Força Kleber Vocês são vencedores De conseguirem Ter passado Por isso É óbvio Que Ficou um sentimento Assim Dia 31 Vai acabar Dia 1º Vai começar Tudo bem E eu tinha plena certeza Que isso não ia acontecer Como não aconteceu Exatamente Mas tem medo da Covid? Você está preocupado? Como você está lidando com isso? Olha Nós estamos tentando Mesmo Estando na linha de frente Tomar os cuidados Você sabe Que Nós enfrentamos Um desafio Com meu pai Meu pai fez uma Eu ia aproveitar Para mandar um abraço Para ele no fim Da entrevista Que eu ia aproveitar Então Que o que mais está sofrendo É teu pai Que era nosso Sem dúvida Ele que era nosso Anfitrião Anfitrião Que dava sorte Ele deve estar muito triste Né Foi um ano Complicado Para ele Ele fez uma cirurgia No coração Não foi uma coisa urgente Mas era uma coisa Planejada Que precisava ser feito Então nós temos O nosso bebezão Lá E aí o que que acontece Todos os cuidados Giraram em torno dele Né Então a gente ficou Um pouco recluso Não que nós Sejamos muito de balada De sair Mas a gente gostava De curtir Tudo Prestigiar os outros comerciantes Quando a gente pode Né Que é dentro do nosso horário Praticamente Todos os comércios noturnos A gente gostava De ir um pouquinho aqui Um pouquinho ali Gostava de passear Isso tudo nós Reduzimos quase a zero Né É No Quase que aí O ano todo Mas principalmente por isso Eu sou um pouco gordinho Toma Toma Minhas balinhas Para controlar A pressão Então quer dizer Querendo ou não Eu estou no No grupo de risco O que a gente faz É tomar um pouco De cuidado Muito bem Para finalizar A nossa entrevista Eu vou dar um beijo Um abraço Para o seu pai Para o seu irmão Para toda a sua família Para a Flávia Ali é uma empresa Realmente familiar O que você aprendeu Com tudo isso Que você gostaria De compartilhar Com os telespectadores Cida O O ano Foi realmente desafiador E igual Eu postei Na minha mensagem De final do ano Nas minhas redes sociais Que Que 2020 Fosse embora Ficasse o aprendizado Mas que não voltasse Nunca mais Né Então é É isso Vamos tentar colocar Uma pedra Em cima do 2020 E Acho que a palavra Que eu estou tendo Para mim É adaptação Adaptação É Resiliência É você Conseguir enxergar Né Essa Tirar leite de pedra Essa realidade Que nós estamos Que é De mococa Do mundo Que é do mundo Né E Tentar Aí Mais uma vez Ser forte E continuar Sobrevivendo Muito bem Como tem muito Mais mulheres Trabalhando com o Kleber Do que homens Muito Um abraço Um beijo Para todas Em nome da Flávia E da Bruna Que me atendem Mil vezes Melhor Que eu Não Kleber Eu sempre gosto De provocar Eu fiz questão De entrevistar Para as pessoas Sentirem também Que Em nome dos comerciantes Vocês também estão Sofrendo E muito Né Então acho que é importante As pessoas Se colocarem No lugar Entenderem E ver o que a gente Pode fazer Todo mundo junto Mas sempre Claro Com todas As exigências sanitárias Todas as exigências sanitárias Cida E também Né Agora a gente Começa um novo ciclo Né pessoal Vamos ver o que Que a gente consegue Se adaptar E Para a gente Continuar Minimamente aberto Sem excessos Né Lá no Boulevard Nós tínhamos Na capacidade Para No meu espaço Lá Duzentos e quarenta Pessoas Então agora você Pode atender só Hoje nós estamos Atendendo só Cem pessoas Né Lá nós temos Um espaço Arejado Não é um ambiente Fechado Não tem Uma ventilação Induzida Né Que é ar-condicionado Nada disso O espaço é aberto É uma praça Né Então lá nós sofremos Todos os efeitos Chove a gente sofre os efeitos Faz calor A gente sofre os efeitos Faz desfile lá Fica rezando Para não chover É Fica rezando Para não chover Então É É isso Né 2021 Vem com muitos desafios Pessoal E O importante também É que houve um movimento Né Do Que até era inexistente Em Mococo Que acho que todos nós Do comércio de alimentação Noturna Entendemos Né Que Nós somos todos amigos Nós somos inimigos Importante se unir Né Sim Somos concorrentes Sim Mas não somos inimigos Você mesma Você sabe O pessoal lá Nós sempre estamos Socorrendo amigos Amigos sempre estão Socorrendo a gente É uma mercadoria Que precisa É uma indicação É uma É uma Uma ideia nova A gente sente Tem conversa Tem essa liberdade Também E esse ano Mais do que nunca Nós vamos precisar disso Vai Nós vamos precisar disso Até pra gente ter Que a gente não tem Do comércio noturno Uma força Porque nós recebemos É Gente de fora Movimenta a cidade Movimentamos a cidade Aí o pessoal fala Ah Mococo Não tem nada Como que Mococo Não tem nada Tá lotado Tá lotado Mococo tem muitas Tem tudo Tem muitas É É Tem casa noturna Tem bons restaurantes Boas pizzarias Não tem problema nenhum De elogiar Quem quer que seja Desde que eu goste De ir Então Mococo tem bons restaurantes Bons restaurantes de comida japonesa Tem tudo aqui É O pessoal de fora Vem e valoriza a gente Né Nós temos muitos clientes Lá no Boulevard Recebemos muita gente de fora Já há muito tempo Nessa caminhada nossa Lá de 15 anos É Parabéns Sucesso Pô tudo acaba em pizza Pena que aqui não vai acabar Né gente Nem vai oferecer um cafezinho Ele me comprou um cafezinho Falei um pastelzinho Uma pizza Mas essa é a dica Delivery Vamos fazer uma merchan Tá funcionando de segunda a segunda Isso O Boulevard não fecha Né É Então de segunda a segunda Estamos lá disponíveis A partir das 18 horas Com delivery Pessoal Pode pedir Esses dias Até quinta-feira Pelo menos Né Vamos estar Ah nesse feriado Você vai estar aberto Atendendo ao público Esse feriado Né Eu não sei como vai ser Então Tudo Como tudo acaba em pizza Você trabalha segunda a segunda Pode acabar em pastel Em lanche Descentei tudo Viu gente Lanche Tava de carne Tudo que vocês imaginam Panquecas Tudo Tudo pessoal Precisar Tamo lá 36562324 36561819 Façam os números Nas redes sociais Chama a gente A gente consegue atender vocês lá Feliz ano novo No meu status Sempre estou divulgando também As promoções do dia No Instagram Então Acompanha a gente Vamos Vamos movimentar O que é bom Na nossa cidade Valeu